O peixe está presente em vários momentos do Evangelho, na pesca milagrosa, no milagre da multiplicação junto com os pães, na afirmação de Jesus, eu vos farei pescadores de homens. O peixe, além de nos fazer lembrar das coisas do alto, traz alegria e esperança para os vendedores nesta feira de pescados de Aracaju. Com certeza, bem feliz. Isso sim. Vai vender tudo mesmo? Vem Deus. Centenas de consumidores aproveitaram a quinta-feira santa para garantir o principal prato da semana. Catados de sururu, de ostra, os camarões também são procurados. Mas nem sempre dá para comprar na primeira banca. É importante você pesquisar, saber o preço, o que tipo de preço você quer. Não deixe de sonhar. A cantora católica, Ju Apolinário, está aproveitando a Semana Santa para manter a tradição dos ovos de Páscoa. Essa música que você acabou de ouvir se chama Não Deixe de Sonhar. Uma música católica que emprestou o nome para um dos ovos que a Ju está produzindo em casa para vender agora na Páscoa. Com a ajuda das redes sociais, ela conseguiu 50 encomendas de ovos de chocolate de vários tamanhos. Foi a forma criativa que a cantora teve de celebrar a Páscoa, garantir uma renda extra e também evangelizar. É que em cada ovo vai uma mensagem sobre o amor de Deus. A minha felicidade é que as pessoas se sentissem bem, se sentissem amadas com aquele carinho. Então eu tentei passar em cada doce, em cada criação, tentar passar esse carinho também para que as pessoas que recebam um presente meu ou de alguém, ela possa se sentir amada. Os que mais ela gosta de fazer tem títulos da Virgem Santíssima. O lírio, formoso, tem bolo vermelho, chocolate branco, brigadeiro e creme cheese. O ovo, porta do céu, é recheado com abacaxi e creme belga. A inspiração inicial foi algo que remetesse a Nossa Senhora, eu queria que fosse algo junto com ela. E foi de onde me veio a inspiração da oração do ofício, de tirar alguns títulos. E eu procurei combinar os títulos com as cores, com os sabores e aquilo que eu achasse que seria possível evangelizar também através de um simples doce. Um jeito delicioso de desejar à pessoa presenteada uma vida nova em Cristo ressuscitado. Entre os espinhos da serpente a ira, ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores de Deus.